Vou apresentar para vocês aqui a Dona Jo. Olá pessoal tudo bem? Essa conhece tudo aqui da Chapada. Opa, estamos aqui sempre em trocas. Vai ser a nossa guia aqui. Tivemos a honra de ser recepcionados por ela aqui. Vamos começar os passeios agora. Vai ser maravilhoso. Com certeza. Vamos lá. Quando ele já está nesse ponto aqui ó, já acabou o verde. Aí você pega, abre aqui ó. Abriu. Aqui a soja aqui ó. Olha aí ó, para quem nunca viu a soja. Aí ó. Aí a soja. Ó. Esse aqui. Ele abre as asinhas dele. Esse aí é o trator moscão pessoal. Esse é aquele que abre todo. Aqui nós estamos na água do Cerrado. A estrutura. O Paulo e a Marte recebem muito bem. Tem a parte do restaurante. E a parte dos banheiros. O equipamento de segurança. Como temos a perneira aqui. Depois que a gente se equipa. Nós saímos para as cachoeiras maravilhosas. O próximo nós temos o Poço do Amor. Depois as cachoeiras menores. E mais distantes. As nossas cachoeiras. Como a cachoeira das orquídeas. Alma Gêmea. Pedra Encantada. Mistério. Então essa é a maravilha das águas do Cerrado. É isso aí Ju. Obrigado. A gente vai atravessar agora no ponte dela. Ferraria é. Bom pessoal. A dona Ju aqui vai explicar para a gente aqui. Tá. Vamos descer primeiro a cachoeira das orquídeas. Depois das orquídeas nós vamos até a última. Que é a cachoeira Mistério. Na Mistério subimos na Pedra Encantada. Na Alma Gêmea. E retornamos aqui para ir nas outras. Show. Quando você vier com dor na articulação, por exemplo, o joelho. Você pode tirar umas três, quatro folhinhas. Você faz um práticozinho. Aí ó. Canela de velho ó. Tem orquídea grande. Opa. Cachoeira das orquídeas. Chapada dos Guimarães. Pra melhor dia da Chapada aqui ó. Opa. É a Ju. É a Ju. Isso aí. E a água é boa né. Não é gelada não. Não é gelada. Não é gelada. Não é gelada. Não é gelada aqui ó. É o booço. É o booço. Vamos lá. Bom pessoal, aqui a trilha é muito bem sinalizada, olha que legal, tem cabos de aço de proteção aqui para as pessoas segurarem, o acesso é muito legal. Vamos conhecer agora a Cachoeira do Mistério. Caiu uma árvore aqui. Tchau. 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 Cachoeira da Pedra Encantada. Tchau. 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 Amém. Amém. O famoso piqui pessoal. Ó. Abriu. Olha ali. Esse aqui você vai cozinhar ele. Aí você come ele rapando assim. Já que você não pode morrer. E depois por dentro desse aí tem uma casquinha também. Aí sim cru não né. Pode provar ele cru se você quiser. Devagarzinho. Só com a casquinha né. Só com a casquinha. Cachoeira da Escadaria. Essa é a Cachoeira Cambará. Tá. Cachoeira Cambará. Cachoeira do Coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau, um abraço para você e até o próximo vídeo.